Zilu Camargo responde aos ataques de Graciele Lacerda. Mas antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia. Através da famosa caixa de perguntas em seu perfil no Instagram, a empresária abriu seu coração sobre as mudanças que Lacerda vem realizando na Fazenda É o Amor, um santuário que Zilu construiu e viveu com seu ex-marido e filhos por décadas. Com um tom um tanto ressentido, Zilu expressou seu desdém pelos detalhes que agora parecem insignificantes. Ela desabafou, não dou importância a esses detalhes, muitas pessoas estão me questionando sobre a fazenda, falando das mudanças, mas para mim, isso é apenas indiferença. Afinal, a fazenda foi comprada e construída para minha família. Meus filhos encontram alegria em passar férias lá, meus netos adoram explorar seus encantos. Cuidei dela pensando exclusivamente no bem-estar da minha família. Em meio a uma dor silenciosa, Zilu proclamou, a fazenda pertence aos meus filhos e netos. Podem trocar móveis, reformar, podem fazer qualquer alteração física, mas a semente do amor que plantei na fazenda é o amor, ninguém pode mudar. Resta esperar e ver se a fazenda será capaz de resistir às tempestades da mudança, ou se será a fonte de felicidade que um dia já foi para a família Camargo. Música Música Música